Oi, Mel! Oi, sou o Jorge. Tudo bem com vocês? Bom, vou começar falando que eu gostei muito da produção. Achei diferente de muita coisa que eu já estava acostumada. O formato, obviamente, é diferente. Então, acredito que tenha sido um desafio embarcar e contar essa história dentro dessa atmosfera. Mas antes da gente falar dessa parte mais técnica, digamos assim, minha primeira pergunta pode ser para os dois. Eu queria que a Mel começasse respondendo. Eu queria saber se vocês pudessem viajar no tempo, se vocês iam optar por ir para o passado ou para o futuro. Eu acho que nesse momento eu ia optar ir para o futuro, mas só para ver como é que é. Só dar uma olhada. Só para dar uma olhada, depois eu volto. Está tudo bem? Deu tudo certo? Ah, beleza. Então, deixa eu voltar. E você, seu Jorge? Eu acho que eu iria para o passado. Eu estava para assistir alguns eventos que eu não vivi, eu não estava lá, sei lá, carnavais incríveis da Portela, ou da Mangueira, ou uma gravação de Poderoso Chefão. Ou poder entrar na gravação do Michael Jackson, vendo ele gravar Billie Jean ou Billie, ou simplesmente voltar em 1888, o dia da Abolição da Escravatura, coisas assim. Se eu pudesse estar presente, não interferiria em nada. Não mexeria em nada, mas pudesse estar presente, logo, vendo a história acontecer. Histórias que me foram contadas. Histórias que eu reaprocarei de viver agora no cinema, como no Marighella, por exemplo. Sim, sim. Eu nasci um ano, alguns meses depois, ele morreu, por exemplo. E eu o vivi no cinema, adoraria ter visto ele passando na rua com um jornal de baixo do braço, com um pão, sei lá. E agora eu queria saber, quando vocês bateram o olho no roteiro, Mel, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção? O que te impactou mais? Você bateu e você falou, hum, interessante, de repente um plot twist ou alguma característica da Elisa? O roteiro é muito... Ele é muito instigante. Você vai sendo levado para o roteiro a cada capítulo. E a cada capítulo tem uma nova informação e a cada capítulo tem uma virada, um negócio que você vai querendo saber o que vai acontecer. Eu acho que a própria história faz com que você enlouqueça com a série. É o que eu falei, assim, eu tenho falado, eu quando li o roteiro inteiro, enfim, eu falei, gente, é uma joia que a gente tem nas mãos. Muito bom isso. É muito bom, né? E é impressionante, porque não tem um episódio que você não fique completamente atento, assim. Você não fique completamente imerso ali, querendo saber e sendo surpreendido o tempo inteiro. Isso é brilhante. Então, e como é muito curto cada episódio, aí você vai ouvindo, vai ouvindo. Você viu, chegou ao final, você falou, what? Seu Jorge, eu queria saber o que você trouxe, o que você absorveu do seu personagem, em termos de experiência, em termos de novidade? O que esse personagem, em que ponto ele te alimentou durante o processo ou depois? Algo que você tenha digerido e falado, uau, isso aqui me bateu mais do que eu imaginava. É, quando eu peguei para ler e vi o tamanho do desafio que era, nunca tinha feito nada parecido. E o Paciência 53, ele é um homem que tem que ter muita calma, tem que ter muita firmeza, muita certeza, tem que ser muito assertivo naquilo que ele está dizendo, ele precisa convencer essa pessoa de que ele realmente veio de longe, de ter escutura e que tem uma missão e a missão é salvar a humanidade de uma praga que no tempo dele não tem reversão. Eu olhei com muita aflição ele, preocupado com o presente, para que, de alguma forma, ele pudesse interferir no futuro, no futuro da qual ele vinha. E aí, trazendo um pouco para mim, eu vejo a necessidade de todos nós estarmos conectados a esse presente e as coisas que a gente não quer na frente no futuro e brigar por essas coisas e combater essas coisas que a gente não quer, que a gente não deseja, que essa insatisfação, que essa intranquilidade, essa ausência de fé e de crer no outro, sensação de desconfiança das coisas, essa negação também de outras. De alguma maneira, eu pego a força desse personagem que tem isso como missão, de vir para esse tempo, para essa era, trazer um comunicado muito importante de que alguma coisa tem que ser mudada para que o futuro não seja comprometido. E, Mel, se você pudesse definir essa audiosérie em uma palavra, qual seria? Alucinante. Eu acho. E é mesmo, é mesmo. É que eu não posso dar spoiler, né? Mas estou concordando porque realmente é. E você, seu Jorge? Angústia. Boa definição, as duas palavras. Agora vou deixar o pessoal, né? Tem que ouvir. Angústia de todo o que ele, essa missão, esse lugar, essa comunhão, esse tempo correndo, né? Angústia. Gente, muito obrigada. Parabéns. Imagina o desafio que deve ter sido. Gostei muito de tudo, do começo ao fim, o que eu consegui ouvir. E eu estou feliz que todo mundo vai conseguir ver a primeira temporada logo de vez, que vai, quando vai, for liberar. E é isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.